Uma atividade que existe desde os primórdios da aviação mundial. A prática do aerodesporto no Brasil tem um caráter recreativo, mas precisa passar por uma regulação mínima. Não só para proteger a sociedade, como também para não expor o tráfego aéreo a riscos. Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Diego Benedetti, especialista em regulação de aviação civil da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Prazer te receber. Obrigado, Lilian. Prazer estar aqui no Saiba Mais. Vamos começar explicando o que é a palavra aerodesporto, porque não é um linguajar muito comum no nosso cotidiano. Não, não é. É uma atividade praticada por poucas pessoas ainda no Brasil, mas que tende a crescer muito. O aerodesporto é um termo genérico utilizado para designar qualquer prática desportiva, com finalidade desportiva, que use uma aeronave. A finalidade desportiva seria aquela de esporte, né? Sim, o termo vale tanto para o voo livre, o balonismo, voo à vela, quanto para a acrobacia aérea, paraquedismo. É bem diverso o universo dos aerodesportos. De forma breve, só para a gente ter uma noção, de onde surgiu, né? Quando começou o aerodesporto no Brasil e no mundo? Então, Lilian, o aerodesporto, ele é, na verdade, anterior à aviação convencional. No século XIX, o Otto Lilienthal, um alemão, ficou muito famoso com as asas voadoras dele. Então, assim, é até difícil precisar desde quando isso existe, mas é anterior à aviação geral. E no Brasil, existem registros, isso também é bem, existem diferentes opiniões a respeito, mas tem certos registros da década de 70, voos de asa delta já no Rio de Janeiro. Você já até citou aqui, Diego, algumas atividades aerodesportivas, né? Essas modalidades. Nós vamos, então, exibir agora um vídeo produzido pela Comissão de Aerodesporto Brasileira e pela One Move On, filme sobre a modalidade do aerodesporto brasileiro. Comissão de Aerodesporto Brasileira Comissão de Aerodesporto Brasileira Realmente imagens belíssimas de modalidades maravilhosas, né? Você mesmo é um praticante. Sim, sim, já há algum tempo eu pratico o voo livre e realmente é apaixonante, é algo que merece ser vivenciado. Então vamos aqui pontuar, nós trouxemos uma arte para explicar quais são essas modalidades mostradas até no vídeo, algumas delas, né? Balonismo, paraquedismo, aeromodelismo, voo livre, acrobacia aérea, ultraleves motorizados e ali tem uma palavrinha, né? Uma sigla, RBAC número 103, que já já você vai explicar para a gente. Voa-vela, aeronaves leves esportivas e aeronaves experimentais desportivas. São diversas as modalidades, cada uma com seu nível de complexidade, seu nível de integração com a aviação civil, né? As modalidades mais simples, né? Como o aeromodelismo, o voo livre, elas são mais acessíveis, por isso a gente tem uma quantidade maior de praticantes. Já as atividades que envolvem equipamentos mais complexos, portanto mais caros, um acesso mais restrito, nós temos em menor número. Mas todo esse escopo tem em comum a paixão pelo voo em si, né? E a necessidade de uma regulamentação mínima para garantir a segurança das pessoas não envolvidas e do sistema de aviação civil. O que é essa sigla? RBAC? Sim, RBAC. Acho que a gente vai usá-la muito aqui na nossa conversa. Então, o RBAC é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, né? São as normas que a ANAC edita para regulamentar os aspectos operacionais das aeronaves, dos pilotos, as regras que devem ser seguidas pelos praticantes das atividades. Existem atividades aerodesportivas, né? Que você falou aqui, algumas são muito parecidas, pelo menos, à escrita, né? Vamos só diferenciá-las rapidamente, né? O que são esses ultra-leves, aeronave leve esportiva e aeronave experimental desportiva? Qual é a diferença deles? Sim, a designação das aeronaves, ela depende basicamente do tipo de certificado que a aeronave recebe. As aeronaves experimentais, ela tem um certificado de autorização especial de voo. Esse certificado, ele dá prerrogativas, certas liberdades de uso e certas limitações. A aeronave leve esportiva é um subgrupo que recebeu uma aprovação, porque cumpre com normas consensuais da indústria e tem, por isso, liberdades maiores de acesso ao espaço aéreo, do tipo de uso que o cidadão pode fazer dessa aeronave. E, no outro extremo, o veículo ultra-leve, como definido no RIBAC 103, ele não necessita certificado de aeronavegabilidade. São aquelas modalidades bem simples que não há necessidade da aeronave ter qualquer tipo de registro oficial junto à ANAC. Por isso que você falou aqui, né, da questão da... depende da integração com o sistema. Então, são divididas em duas áreas operacionais. Perfeitamente. Essa é a base para o entendimento dessa regulamentação. Existem dois universos separados. O universo do RIBAC 103 e o universo do RIBAC 91. No universo do RIBAC 103, estão as atividades puramente desportivas mesmo. Os esportes radicais, o voo livre e atividades que têm um potencial menor de interferência com o sistema de aviação civil. Já as atividades do RIBAC 91, elas se aproximam mais da aviação geral. Elas usam infraestrutura aeronáutica, muitas vezes, coordenação com todo o sistema de infraestrutura aeronáutica. E isso requer, claro, mais regulamentação e mais atenção. E quem pratica essas atividades que foram citadas na arte? São chamados de aerodesportistas ou piloto aerodesportivo? Exatamente. Os aerodesportistas, esse termo, ele foi utilizado para designar, para separar, aquele que pratica as atividades do RIBAC 103. E o piloto aerodesportivo, aquele que pratica as atividades regidas pelo RIBAC 91. E falando em praticantes, você é até um deles, tem como a gente traçar um panorama? Qual é o perfil desses praticantes? São quantos no Brasil? Tem um levantamento? É muito variado. Existe um levantamento estimativo, não existem dados oficiais. E varia demais com as modalidades. Se a gente der, por exemplo, o balonismo como exemplo, a gente tem cerca de 100 praticantes, acredito. Já se a gente falar de voo livre, vamos para a casa dos 10 mil praticantes. A ANAC, ela aprovou um novo modelo regulatório para as práticas aerodesportivas no Brasil. Sobre isso, uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio inicia as nossas participações. Olá, Lilia. Um abraço a todos. Eu gostaria de saber qual é o principal objetivo da ANAC com essa nova regulamentação. Valdemir Rodrigues, da rádio Aza Branca FM 99, Boa Viagem, Ceará. Muito importante isso. O objetivo central dessa regulamentação é permitir o desenvolvimento do aerodesporto, provendo segurança para o sistema de aviação civil e para terceiros não envolvidos. Dessa forma, a ANAC consegue respeitar a liberdade individual dos praticantes do aerodesporto e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da sociedade e do sistema de aviação. E essas novidades, essas mudanças passaram por uma consulta pública, por estudos técnicos, né? Sim, esse trabalho começou em 2011 e um projeto foi desenvolvido especificamente para rever todos os normativos a partir de 2016, no final de 2016. Nesse processo, houve participação das entidades aerodesportivas interessadas em cada uma das modalidades, né? Bem como o do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, o CENIPA, que trata de prevenção de acidentes aeronáuticos, ou seja, diversos órgãos estatais envolvidos com a prática aerodesportiva ou, de alguma forma, afetado por elas, foram envolvidos nessa discussão que trouxe toda uma reformulação de normas já existentes. É, como você bem disse aqui, normas já existentes. Na verdade, já existiu uma regulamentação, né? Um regulamento passou só por uma atualização, alterações, novidades. E falando em novidades, vamos lá, né? Vamos saber quais são esses requisitos novos que foram trazidos justamente para a gente saber que os praticantes dessas aeronaves, o que eles devem ter em mente quando forem fazer essa prática. Então, vamos ver ali, olha, tem que ter um cadastro obrigatório dos praticantes, um atestado de capacidade técnica exclusivo para desportos e recriação, peso vazio máximo de 80 quilos para não motorizado e 200 quilos para motorizado. Isso, na esfera do RIBAC 103, a gente tem agora esse cadastro, que é muito simples, ele é todo online, né? E o objetivo dele é a identificação dos praticantes e o objetivo secundário do cadastro é que o praticante conheça as regras sobre as quais ele está submetido. E ele precisa sempre portar essa certidão, esse cadastro, já que é obrigatório, mas na hora da prática que ele está lá utilizando a sua aeronave, precisa estar com o documento? Ele tem que portar, mas ele pode levar digital, pode estar no celular. E mesmo assim, se ele não tiver digital, se ele tiver acesso à internet, ele pode acessar a página do cadastro da ANAC e fazer uma busca sem necessidade de login e mostrar que ele tem válido o cadastro na agência. E lembrando que não é uma capacitação essa certidão, né? Exato, não é uma habilitação. É apenas um atestado. Isso, a ANAC, ela só emite habilitação para os pilotos aerodesportivos, o pessoal que opera dentro do 91. No universo do 103, não existe habilitação da ANAC. Porém, Lilian, é muito importante deixar claro que a ANAC recomenda fortemente, como está no site, que os interessados procurem as associações, os instrutores devidamente habilitados, pois, afinal de contas, é uma atividade maravilhosa, mas tem um risco natural associado. Como obter esse documento? Então, onde e como obter? O cadastro é muito simples. O cidadão basta entrar na página da ANAC, lá tem uma página temática de aerodesportos, e dentro dessa página tem um link para o cadastro. Na própria página de cadastro, ele pode fazer o seu pré-cadastro, e no campo Associação Credenciada, ele vai ter as opções de associações que ele pode buscar para finalizar o cadastro. O sistema é muito simples, ele inclui todos os dados. Ele vai entrar em contato com a associação que vai simplesmente verificar os conhecimentos mínimos dele a respeito das regras operacionais e vai, então, validar esse cadastro. Diego, daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, principalmente que você citou aqui as associações, a importância delas. E você fique ligado que daqui a pouco a gente volta. Saiba mais de volta falando sobre as novas regras do aerodesporto. Recebemos como convidado o Diego Benedetti, especialista em regulação de aviação civil da ANAC. Diego, quais são as entidades credenciadas pela ANAC? Hoje nós temos três associações credenciadas que abrange a maioria das modalidades e elas podem ser consultadas diretamente no site da ANAC pelo link de cadastro de aerodesportista. Outras associações já estão em processo de cadastramento. É obrigatório que o praticante se associe à associação para poder ter esse cadastro, essa certidão? Não, de forma alguma. Na verdade, essa é uma... é algo que está expressamente proibido pelo regulamento, essa exigência da associação. Então, o cidadão, ele pode procurar as associações para realizar o cadastro sem a necessidade de filiação. Após a realização do cadastro, aí que vem a prova de conhecimento? Não. Na verdade, o cidadão, ele pode fazer o pré-cadastro. Depois de feito o pré-cadastro, ele entra em contato com a associação. E aí, após a prova de conhecimento, que muitas vezes é online, a própria associação vai validar o cadastro do usuário diretamente pelo sistema. Agora, vamos entrar um pouco na questão da formação desses praticantes, né? Porque, querendo ou não, como você mesmo pontuou aqui, é uma atividade que requer segurança, que bota em risco também, não só o tráfego aéreo, mas também a vida da população que nem está envolvida no assunto. A questão da formação desses aerodesportistas, a ANAC, ela controla essa formação? No caso do RIBAC 103, não. Porque, como a ANAC não provê habilitação diretamente emitida pela agência a esses praticantes, assim como não faz a maioria das autoridades internacionais de aviação civil, não há por que controlar a instrução de algo que não se tenha uma habilitação oficial. Porém, a ANAC tem o cuidado de orientar a população que procurem pessoas qualificadas. Isso auxilia o desenvolvimento positivo do esporte. A gente falou aqui, né, que é uma atividade desportiva, recreativa, por isso não pode ser comercializada. Mas, na questão da instrução, da atividade de instrução de novos praticantes, ela pode ser? Sim. Hoje, o Código Brasileiro de Aeronáutica não permite a comercialização de atividade dessa natureza. Porém, a instrução, ela é permitida até em garantia da continuidade do esporte. E é a ANAC que controla essa formação dos instrutores? Não. São as associações, a própria comunidade praticante que controla essa formação. Que cursos que estão relacionados à prática aerodesportiva? Então, os cursos aprovados pela ANAC, na esfera do RIBAC 91, são aqueles fornecidos pelas escolas de aviação civil, aeroclubes ou, em casos especiais, associações aerodesportivas devidamente credenciadas para essa finalidade de instrução. Hoje, a gente tem a habilitação, o certificado de piloto aerodesportivo, CPA, e a maioria das escolas de aviação oferecem o curso de CPA. Existe também a habilitação de a licença de piloto de balão e a licença de piloto de planador e as devidas licenças de instrutor para cada um desses casos. Tudo isso é coordenado pela agência, tudo isso é controlado pela agência, tudo isso passa por auditorias e por uma aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil. Bom, como toda atividade esportiva, existem os riscos de você cair nos deslizes. Quais são as principais infrações que podem ser cometidas, previstas em lei? Olha, vale a pena ressaltar duas infrações, que é o mau uso do espaço aéreo, é o voo em locais não permitidos ou proibidos, e o voo em áreas densamente povoadas ou, de forma a colocar em risco, terceiros não envolvidos na atividade. Eu diria que, atento a esses dois pontos, o praticante não tem com o que se preocupar. Quem não cumprir vai ter que passar por uma punição, né? Sim, na esfera administrativa, a ANAC aplica multas e pode suspender as licenças ou certificados, conforme o caso, né? E claro, dependendo do dano causado ou do risco causado, tem toda a consequência na esfera de segurança pública. Então, a ANAC e outros órgãos também podem aplicar essas sanções? É, com certeza. Assim como no caso dos drones, né, que está muito na moda aí, a fiscalização é feita em conjunto com as forças de segurança pública, que tem uma capilaridade muito maior no território nacional. E, como você citou aqui os drones, né, essa regulamentação está sendo muito parecida ao processo que foi dos drones também. Sim, em vários aspectos, o 103 é muito parecido com o drone, sobretudo na estratégia de fiscalização. Bom, gente, falando aqui das infrações, e justamente para evitar que elas aconteçam e saber onde praticantes podem voar, uma rádio parceira nossa nos enviou a seguinte pergunta. Bom, oficialmente, o método para saber aonde se pode voar é através da página do DCEA, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Existem espaços permanentes, definidos para a prática das diferentes modalidades de aerodesporto, e existem espaços temporários, né, os NOTAMs. Essa consulta pode ser feita diretamente pelo site do DCEA, mas é comum nas comunidades praticantes que os clubes, as associações, instruam seus praticantes de onde são as áreas adequadas à prática. Isso é um outro aspecto da importância da associação, dos clubes locais. Até para se proteger, né, porque às vezes abre o espaço para os praticantes utilizarem, né, como você falou, aeroclubes, enfim, e qualquer coisa, qualquer infração que ocorra no lugar, não só o praticante, como também a própria instituição vai ser penalizada, né? Sim, e é claro que para toda a comunidade praticante do desporto, né, é sempre benéfico ver o esporte crescer, crescer em segurança. E cada vez que acontece um incidente, seja com um praticante, seja com um usuário do sistema de aviação civil, toda a comunidade perde. Quem pode regularizar essas áreas de voo? Também o DCEA. No caso das áreas permanentes, existe um processo que se inicia na ANAC. Esse processo, para quem tiver interesse, está regulamentado pela Instrução Suplementar nº 103-001. Está direto no site da ANAC, a pessoa pode obter. E como é que funciona esse processo de decolagem e de pouso nessas propriedades? Sim, a grande diferença do RIBAC-103 nesse aspecto é que não se exige uma infraestrutura propriamente dita, um aeródromo para se operar. Então, o praticante, ele pode operar desde que esteja sob um espaço de voo autorizado pelo DCEA e seguindo as regras operacionais, ele pode operar livremente. Quanto ao uso do local de decolagem e pouso, transcende a questão aeronáutica. É uma questão de uso da propriedade. Mas, na verdade, na maioria dos locais de prática, isso já é ou está sendo acertado pelos próprios clubes de voo. E isso é interessante porque, às vezes, a pessoa cede a sua propriedade para essa prática. E se caso a pessoa, o praticante, esteja infringindo a lei e o proprietário ou a pessoa que está sob o uso da propriedade, ela insistir para a pessoa parar e ela não parar, existe alguma forma que ela possa recorrer? Claro, a pessoa tem a propriedade do local. A gente esclarece, inclusive, que alguns clubes de voo, alguns clubes, inclusive, de diversas modalidades, colocam regras. E essas regras são perfeitamente válidas. A ANAC não entra no mérito da relação entre praticantes da atividade. O que a ANAC faz é delimitar as ações que têm que ser tomadas, os limites a serem respeitados, para que aquela atividade não traga nenhum risco ao sistema de aviação civil. O Elenilton Batista, da Rádio Web 9 Independente, de Altamira, no Pará, tem mais uma dúvida. Como fica a fiscalização das operações aerodesportivas? A fiscalização desse tipo de atividade é sempre um desafio. É muito parecida com a questão dos drones. Essa atividade, como ela ocorre em qualquer lugar e algumas modalidades ocorrem preferencialmente em locais afastados dos grandes centros, afastados da infraestrutura aeronáutica, é só com o apoio das forças de segurança pública que ela funciona. Mas as forças de segurança públicas têm participado com muito afinco e muita parceria nesse sentido. E a própria sociedade também pode colaborar nessa fiscalização, né? Com certeza. Se você percebeu que tem alguma coisa errada, a quem ela deve recorrer, a quem ela deve ligar, falar? Eu acho que o primeiro passo é procurar o clube local, a associação local, e verificar o que é que está acontecendo. Porque a grande maioria dos praticantes querem praticar o desporto da forma correta e querem ver o esporte evoluir, que é um esporte que traz muitos benefícios, não só ao praticante, mas à comunidade em geral. Então procure o clube, a associação e, caso necessário, é só entrar em contato com a ANAC através do Fale com a ANAC e a ANAC tomará as providências devidas. Então, para a gente encerrar, quais são esses benefícios? Então, o aerodesporto, como modalidade esportiva, ele traz ao praticante respeito ao meio ambiente, conhecimento aeronáutico, análise de risco, disciplina pessoal. Porque, ao mesmo tempo que é algo apaixonante, algo extremamente benéfico, a saúde física e mental, é algo que carrega um alto nível de risco. E o praticante, ao decidir se tornar um aerodesportista, tem que efetivamente optar por um estilo de vida diferente. E é uma abordagem ao esporte muito mais complexa do que a maioria dos esportes convencionais. Diego, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade. E vale lembrar que existe um guia prático no site da ANAC. Sim, sim. Esse guia prático, ele tem basicamente as informações mais importantes que o praticante precisa saber ou que o interessado que está pensando em começar no esporte precisa saber para praticar. E você, fique atento às novas regras e compartilhe essas informações. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto